Uma idosa foi retirada às pressas do próprio velório no interior do Rio de Janeiro. Sabe qual foi o motivo? O coveiro, né, Thalita, constatou que a mulher estava viva. Que história terrível, Roberta. E a enfermeira que realizou o primeiro atendimento confirmou que a senhora tinha batimentos cardíacos. Ela foi encaminhada novamente ao hospital, mas dessa vez não resistiu. O atestado de óbito de Cremilda Dias Lopes, de 79 anos, foi dado à família no Hospital Municipal Manuel Carola, na localidade de Ponto de Cacimbas, distrito de São Francisco de Itabapuana. O atestado de óbito constatava falência múltipla dos órgãos, pneumonia e acidente vascular cerebral. No velório, por volta das 5 da tarde, algo inusitado. Cremilda ainda dava sinais de vida. Aí a gente ia botar a mão no rosto dela quente. Botava a mão no nariz molinho. Eu peguei o braço dela, botei assim, tá o braço balançando. O coveiro se recusou a fazer o sepultamento. Não queria fazer o sepultamento não, porque eu nunca vi gente morta daquele tipo. Apavorados, os familiares levaram Cremilda para uma igreja e pediram ajuda. Uma enfermeira do distrito foi até o local e constatou que a idosa tinha pulsação. Eu cheguei logo, a primeira coisa que eu fui fazer, quando me falaram que estava piscando, estava quentinha, estava com batimento, foi a feria e a glicemia capilar. Às 9 horas da noite, dona Cremilda teria dado entrada novamente no hospital Manuel Carola, levada por uma ambulância do resgate municipal, dessa vez sem vida. O tempo que ela ficou aqui em casa, né, sendo velada, toda entubada de algodão, né, isso aí tudo já prejudicou bastante. Nossa equipe entrou em contato com a administração do hospital. Ninguém quis gravar a entrevista. Eles negam que a paciente tenha saído do hospital com vida. Legenda Adriana Zanotto